Vocês já ouviram falar da Libra? Sabiam que a Libra é uma das moedas mais fortes a nível mundial? E não só a mais antiga do mundo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como são as moedas aqui na Inglaterra, as suas equivalências. Espero que vocês gostem deste vídeo. Se tiverem alguma questão, deixem nos comentários e vamos conhecer como são as moedas aqui da Inglaterra. Meu nome é Irelma. Seja bem-vindo a este canal. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Bem, pessoal, aqui estão as notas e moedas da Inglaterra, o famoso Libra. Eu vou começar pela maior nota que temos aqui na Inglaterra, que são 50 libras. Você na Inglaterra não encontra 100 libras em nota. Esta é a maior de todas, em tamanho e também em valor. Então, temos aqui 50 libras, que em inglês é 50 pounds. Temos 20 libras aqui. Essa nota de 20 libras e essa de 10 e de 5 são as mais recentes. São, assim, bem duras, feitas de plástico. A pessoa pode lavar esse dinheiro, não tem problema nenhum. São mesmo bem, bem, bem duras. Plástico, né? Então, esta aqui é a 20 libras, que em inglês são 20 pounds. Temos 10 libras, 10 pounds. Temos aqui a menor nota da Inglaterra, que são 5 libras. Em inglês é 5 pounds. Se vocês repararem, todo dinheiro tem a cara da rainha, como é óbvio. Mas atrás, e para quem quer saber mais da história do dinheiro aqui da Inglaterra, é uma história muito longa. Já no verso do dinheiro, você não encontra a rainha. São várias figuras. Então, essas são as notas aqui da Inglaterra. E para vocês terem uma ideia, comparando 5 libras com este, por exemplo, 50 libras, vocês veem que o 50 libras é bem largo. Dinheiro bem, bem, bem largo. O mesmo lado dos 5 libras. Por exemplo, o tamanho aqui, 20 libras. Vocês veem aqui o tamanho. Vocês estão a ver que, além do valor, também é em tamanho, ela é maior de todas. Aqui, 10 libras. Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar o dinheiro de Angola, que são 2 mil quanzas. Para fazer uma comparação do 50 libras e 2 mil quanzas, que é o dinheiro de Angola, vocês também veem que, ainda assim, o libra é muito mais largo. A nota é mais largo. E aqui temos as moedas. Eu vou começar a falar em inglês, como chamamos aqui. Essa primeira aqui, a pequena, nós chamamos de 1 pi. 1 pi. Depois temos aqui 2 pi. 5 pi. 5 pi. 5 pi. 5 pi. 5 pi. Ou você pode também chamar a pence. 5 pi. 5 pi. 7 pi. 5 pi. E aqui, temos 2 libras, que é a maior moeda aqui da Inglaterra. Comparando com 1 libra, vocês podem ver aqui a diferença, né? E em português, chamaríamos de 1 centimo, 2 centimos, 5 centimos, 10 centimos, 20 centimos, 50 centimos 1 libra, chamaríamos de 100 centimos e as 2 libras aqui, 200 centimos Eu vou começar por falar aqui a equivalência de cada uma, não vou falar aqui dos pi, né? Eu vou começar, vou falar simplesmente aqui de 1 libra A equivalência de 1 libra de 5, 10, 20 e 50, começando pelo dólar Atualmente 1 libra em dólar equivale 1 dólar e 29 centimos 5 libras em dólar atualmente está 6 dólares e 44 centimos 10 libras em dólar atualmente está 12 dólares e 87 centimos 20 libras atualmente em dólar estão 25 dólares e 75 centimos E aqui a maior nota, em dólar 50 libras em dólar atualmente está 64 e 37 centimos Em Kwanzaa, 1 libra em Kwanzaa, né? Que é o dinheiro do meu país Está 756, está 756 Kwanzaa, 5 libras em Kwanzaa, 5 libras em Kwanzaa, estão agora 7.560 Kwanzaa, tem 20 libras em Kwanzaa, atualmente estão 15.120 Kwanzaa, Já aqui a maior nota, 50 libras em Kwanzaa, estão 37.800 Kwanzaa, e em reais, 1 libra em reais, atualmente estão 6.83 centimos 5 libras em reais, atualmente estão 34.12 Kwanzaa, 10 libras em reais, atualmente estão 68.23 Kwanzaa, que é o dinheiro do Brasil, para quem não sabe E 20 libras em reais, atualmente está 136.46 Kwanzaa, a maior nota da Inglaterra, que são 50 libras em reais, está agora 341.15 Kwanzaa, que é o dinheiro do Brasil, para quem não sabe Tem também uma ideia em Hotel BeltrAcea, a equivalência em euros. Tem algumas listas que são investimentos que tem Um livro em euros, equivale a 1.08 Deniz da plus de euros, 5 libras em euros, atualmente você acha a sua equivalência 5 euros e 42 cêntimos. 10 libras em euro, equivale atualmente 10,83 euros, 20 libras atualmente em euro, está equivalente a 21,66 euros, e a maior nota, vou sempre focar aqui mesmo a maior nota, 50 libras, atualmente em euro, está 54,16 cêntimos, e este pessoal é o vídeo de hoje, vocês tem mais ou menos ideia de quanto vale no vosso país, uma dessas notas, né? Então, espero que vocês tenham gostado, uma coisa que eu quero compartilhar com vocês pessoal, é sobre o dinheiro, as moedas aqui na Inglaterra, das mais pequenas até as maiores moedas, são bem valorizadas, podem ter a certeza disso, se vocês forem para uma loja, por exemplo, fazer compras, eles vão te dar até o mínimo troco, eles entregam-te tudo certinho, não como em Angola, por exemplo, que você faz compra, muitas das vezes, eles falam que não tem troco, ou dão-te um pacote de bolacha, algum doce para substituir o troco, aqui na Inglaterra não tem isso, nunca vi isso aqui, eles têm sempre o troco, por mais que seja um pi, eles vão te dar tudo certinho, porque é o teu direito, eles fazem questão que você leva o teu troco, porque o teu dinheiro é o teu direito, já em Angola, eu mesmo tinha muitas vezes esse hábito, quando dessem assim os cêntimos, né? Eu dizia, ah, não, não, deixa estar, mas desde que eu cheguei aqui, a minha mentalidade mudou totalmente, porque aqui na Inglaterra, cada cêntimo, eles juntam tubinho, e você no final, quando você fazer o balanço de quanto você tem moedas, já dá para comprar muita coisa, então também é uma das lições que eu aprendi aqui, valorizar as moedas, por mais pequenas que elas sejam, parece que não tem valor, mas se você fazer, ou se você juntar todas elas no final, vai ser bem, bem, bem útil. Espero que você tenha gostado deste vídeo, se você gostou, dê o teu like, comenta aqui embaixo o que você achou, compartilha este vídeo com amigos, família, se você conhece alguém que queira vir para a Inglaterra, mostra este vídeo, compartilha com esta pessoa este vídeo, que vai ser muito útil para quem queira vir aqui, e não conhece, nem tem ideia das equivalências, ou de como é o dinheiro aqui na Inglaterra. Muito obrigada por terem me assistido, até o próximo vídeo, tchau, tchau!